Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós teremos mais um vídeo da collab das amigas e o tema de hoje é maquiagem para o tapete vermelho. Então, espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar? Isso mesmo! Tô um pouco atrasada, eu sei, mas quem me acompanha no Instagram já sabe disso. Eu sempre aviso para vocês lá quando tem algum imprevisto. E com os últimos acontecimentos, eu acabei me atrasando para postar esse vídeo, que é uma maquiagem inspirada nas makes de tapete vermelho. Qual make eu usaria? Eu acho que eu usaria um tipo de maquiagem assim, um olho mais marcado e uma boca mais apagadinha. Mas, sinceramente, não sei. Foi o que eu consegui fazer. E eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de também conferir o vídeo das meninas. Elas lançaram no dia certinho, que foi no domingo. E eu vou deixar aqui no box de informações o canal de cada uma delas para vocês maratonarem e se inspirarem nas makes delas também, tá bom? Desculpem também se o ângulo não ficou muito bom, a iluminação não ficou muito boa. Eu tô de frente para a janela, sentada no chão, gravando esse vídeo para vocês. Foi a melhor forma que eu encontrei de gravar o tutorial com uma iluminação razoável. Mas acalmem o coração, que em breve a gente vai ter o nosso cantinho e vai estar tudo certo. Então aguenta aí no improviso, que já já melhora. Então vamos começar. Então vamos começar a preparação de pele. Eu vou aplicar esse hidratante aqui da Nivea, o creme nutritivo que eu amo. Vou aplicar em todo o rosto. Principalmente aqui no cantinho do nariz, sabe? E nessa linhazinha aqui do sorriso, que marca sempre. Vou aplicando de baixo para cima para poder hidratar bem a pele, entrar bem nos poros. Agora passaram alguns minutinhos a pele, já absorveu o hidratante. Agora eu vou aplicar outro hidratante, só que esse aqui é para a área dos olhos. É o hidratante iluminador Área dos Olhos da LF Pro. Eu gosto de deixar essa área aqui bem hidratada, porque meus olhos são bem ressecados. E esse hidratante é perfeito, porque ele não é pesado, mas ele hidrata muito essa área, sabe? Então o corretivo, ele fica mais suave nas linhas. Eu amo esse hidratante real. Aí eu vou dando algumas batidinhas para poder entrar bem. Feito isso, agora eu vou aplicar um primer e vou usar esse aqui, que é o da LF Pro também, o pele blindada. Eu gosto muito dele, porque ele faz a maquiagem durar muito, sabe? Vou aplicar bem aqui no centro do rosto, que é onde geralmente sai, né? Mais rápido. E aí eu vou dando batidinhas. E ele adere super bem na pele. Eu prefiro aplicar ele com batidinhas, porque eu acho que fica mais legal o acabamento, sabe? Agora a gente vai para a aplicação da base. E a base que eu vou usar é a base da Swellen Makeup, né? Essa linha aqui, by Lívia Diniz, que é a Fluid Beauty. E eu vou misturar duas cores. Eu vou misturar a cor 2, que é super escura para o meu tom de pele, com a 1. Então eu vou colocar um pouco mais da 1, e um tiquinho da 2, tá? Mas além disso, eu também vou fazer uma misturinha, que eu gosto muito, principalmente quando eu quero que minha pele dure bastante, que é uma dica super legal para vocês. Vou aplicar uma gotinha do BT Glow, que inclusive já peço desculpas aqui a vocês, que eu não coloquei esse produto nos meus favoritos da Bruna Tavares, porque realmente eu já tinha começado a empacotar minhas maquiagens, e eu acabei esquecendo dele. Mas isso aqui é um xodó, eu amo de paixão. Primeiro que o brilho é sensacional, e esse truque de misturar com a base, dá super certo, porque a base gruda na pele e não sai mais. E é isso que a gente quer, a gente quer luminosidade e durabilidade nessa maquiagem de hoje. Então, eu vou fazer essa misturinha das bases, eu faço no dorso da minha mão mesmo, quando é automaquiagem eu não me importo. E aí eu coloquei um pouco mais da 1, e um pump só da 2. Agora eu vou colocar uma gotinha do BT Glow, esse aqui é na cor Rose Pearl. Dessa vez eu coloquei uma quantidade boa, tá vendo? Agora com o próprio dedo, como é automaquiagem, eu dou uma misturadinha, pra ficar tudo muito bem uniforme. E a aplicação eu vou fazer com a esponjinha da Nina Secrets pra Eudora, que eu gosto bastante. Ela não está super úmida, ela tá mais pra seca, e eu quero isso mesmo. E olha a cobertura dessa base. Parece que tá mais clara pro meu tom de pele, porque a luz tá bem forte aqui da janela, mas ela fica bem legal no meu tom de pele, essa misturinha. E olha isso. Assustador, né? Ela é uma base super fina, mas com muita pigmentação, e isso dá bastante cobertura. Mas ao mesmo tempo, a pele fica com cara de pele, sabe? Não fica aquele super reboco, porque a textura dela é bem fina. Pescoço e orelhas também. Agora vamos ao contorno, e eu vou usar um blush cremoso que eu adoro, que é o Desert, da LF Pro. Ele tem esse tonzinho aqui, ó, que fica perfeito pro meu tom de pele, porque é um marrom mais suave. Então, eu vou fazer um contorninho bem basiquinho. Mas é importante porque realça os traços, né? Devolve os traços do rosto, e também fica bem bonito em foto e vídeo. Tô usando esse pincel aqui, da Maria Margarida, da coleção Pausa pra Feminices, na numeração PPF18. Ele é muito legal pra fazer contorno. Então, eu vou aplicar, ó, do topo da minha orelha até aqui a metade do meu olho, tá vendo? Essa é a linha imaginária que eu sempre faço pro contorno. E aí eu esfumo pra cima. Agora também vamos devolver o contorno aqui do maxilar. Bem suave, porém faz toda a diferença. a papadinha. E agora na testa. Bem rente mesmo a raiz do cabelo. Esse produto, ele é muito fácil de esfumar. Muito fácil de lidar. Então, eu acredito que até quem tem dificuldade em esfumar produto cremoso, tenha muita facilidade em usar esse produto aqui. faço todo o contorno do cabelo e junto com o contorno aqui, ó, da maçã. E pronto. Vocês sabem que eu não faço mais contorno no nariz e sigo com essa minha tendência, inclusive, no tapete vermelho. E agora vamos aplicar o corretivo e iluminar essa área aqui abaixo da olheira. vou usar a camuflagem da Nath Capelo, a La Mousse, na cor Vanilla. Eu amo esse corretivo porque ele tem altíssima cobertura, mas ele não é pesado, sabe? Então, eu aplico aqui no início porque como essa base ela já tem cobertura, eu vou aplicar menos corretivo, tá? Vou aplicar aqui também na pálpebra pra servir como base pra sombra. E agora eu volto com a esponjinha e esfumo tudo isso. sempre pra cima esse corretivo pra dar aquela levantada no olhar. E aí eu aplico um pouquinho aqui no centro do meu nariz pra dar uma iluminada aqui no queixinho e aqui na testa. Mas é bem pouco, tá? Só com o restinho que ficou realmente na esponja. Agora a gente vai pra aplicação do blush e eu vou usar o BT Plush da linha Bruna Tavares na cor Bela porque ele é um blush muito lindo. A aplicação dele é muito fácil e a durabilidade dele é incrível. E ele deixa um acabamento bem aveludado na pele, sabe? Então, eu acho que fica muito bonito pra foto também. Eu dou aquela exagerada porque eu ainda vou selar a pele, mas eu aplico aqui e vou arrastando pra cima do contorno. Palhecita. E aí eu aplico um pouquinho aqui pra fingir que eu tomei um sol bem aqui no topinho do nariz. Aguenta que eu já vou tirar esse excesso. Volto aqui com a esponjinha pra colocar o corretivo no lugar pra tirar ele das linhas, né? Tirar o excesso dele das linhas. Agora eu vou aplicar um pó translúcido aqui pra selar essa área. Vou usar esse aqui da Eudora. Esse é na cor claro médio. Agora com uma esponjinha eu vou aplicando, dando batidinhas pra selar bem esse corretivo e vou selando agora o blush também. Olha a diferença que fica. Eu já selo aqui o cantinho do nariz e aqui a marquinha do sorriso também e o nariz. Essa foi a primeira camada. Agora a gente vai aplicar uma segunda camada de pó pra pele ficar bem aveludada, sabe? E a gente vai trazer o brilho pra essa pele com bastante iluminador. Então não tem problema. Agora aqui a mesma coisa eu vou trazendo do topo da minha orelha e arrastando até aqui o queixo. pra ficar bem alinhadinho, sabe? Agora com o pó compacto esse aqui é o da Eudora Soul na cor 05 eu vou selar a minha testa com bastante pozinho dando batidinhas vou aplicar aonde eu não apliquei o pó solto e eu deixo esse excesso mesmo enquanto eu faço os olhos, tá? Então eu vou deixar a pele aqui cozinhando baking, né? E agora a gente vai pra área dos olhos. Cheguei mais pertinho pra gente fazer as sobrancelhas juntas vou tirar o excesso de base e pó que ficou grudado na sobrancelha com o copo e pra corrigir a sobrancelha eu vou usar um lápis de sobrancelha porque eu tenho visto que a tendência do tapete vermelho é a sobrancelha cada vez mais naturalzinha, sabe? Então eu vou usar esse lápis aqui essa lapiseira aqui da Eudora é lapiseira pra sobrancelha de definição perfeita na cor escuro eu amo demais esse lápis ele tem um tom mais acinzentado que é perfeito pra mim que tem o cabelo preto, né? Então eu vou fazendo tracinhos assim bem suaves, sabe? Só pra trazer de volta o formato da sobrancelha e essa escovinha aqui ela é muito sensacional agora eu vou olha como ela fica suave mesma coisa a outra e agora com o pincel língua de gato e um pouquinho do corretivo eu vou alinhar a sobrancelha só aqui na parte de baixo pra ela ficar bem recortadinha e eu dou batidinhas assim pra tirar a marcação agora pra finalizar a sobrancelha eu vou mostrar pra vocês um produto que eu tô amando super baratinho e que deixa os pelinhos no lugar o dia todo que é esse gel pra cílios e sobrancelhas da Uni Makeup eu comprei vários pra deixar de estoque é um gelzinho mesmo só que ele deixa os pelinhos super no lugar assim o dia todo 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 ele fica meio que duro a sobrancelha fica dura de tanto que ele fixa sabe e aí eu vou levantar esses pelinhos com o gelzinho e depois eu dou uma penteadinha aqui em cima bem de leve porque eu quero a sobrancelha mais despenteadinha e é isso agora vamos pra make dos olhos já tem corretivo em toda minha pálpebra e hoje a gente vai usar a paleta Naked Smoke que é muito linda e repleta de tons frios e a nossa make de hoje vai ser em tons frios vou começar usando a última cor da paleta que é essa cor 13 que é um tom de bege bem clarinho e eu vou começar aplicando aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar e aqui no cantinho interno eu vou selar o corretivo e deixar essa área aqui mais clarinha tá agora com o mesmo pincel de esfumar esse é o E40 da Ruby Rose eu vou aplicar esse tom de marrom super clarinho quase do tom da minha pele a cor Combust e vou aplicar em toda minha pálpebra com batidinhas e esfumando pra cima pra encontrar com esse tom mais clarinho e já vou levando pra fora aqui ele vai servir como base do nosso esfumado porque essa cor praticamente não aparece é bem suave e agora com o próprio dedo eu vou aplicar esse tom de prata mais escuro sabe ele tem algumas partículas de brilho também essa é a cor Armor e olha como ele é super pigmentado tá vendo eu vou aplicar em toda minha pálpebra porque essa é a sombra principal da nossa make e agora com o pincel esfumar limpinho eu vou esfumar essa cor e levando essa cor bem pra fora aqui depois a gente vai ajeitar isso tá com movimentos circulares a gente vai subindo um pouco essa sombra e levando pra fora agora eu vou usar um pigmento esse aqui é o prateado da LF Pro ele é bem lindão olha que cor linda e ele é tão fininho que nem precisa de fixador sabe então vou aplicar aqui e levar até o canto interno bem suave e paro aqui no meio do olho porque eu quero só essa área aqui mais iluminadinha volto com o pincel dou uma esfumada nas bordinhas agora a gente já vai pra make tendência que é o delineado abaixo da linha d'água né eu vou mostrar pra vocês vou usar essa lapiseira para olhos da Eudora Soul na cor preta tá ela é muito pigmentada e é perfeita pra fazer esse passo então vou começar aplicando na minha linha d'água o lápis vou borrando um pouquinho fora tá agora com esse pincel maravilhoso da LF Pro o CS21 ele é de ponta bem durinha sabe então pra esfumar o lápis aqui abaixo da linha d'água ele é perfeito então agora eu vou esfumando esse lápis de um lado pro outro pra tirar toda a marcação e já vou levando a sombrinha dele aqui pra fora pra fazer a marcação do delineado agora aqui no canto externo eu já vou subir com um tracinho pra fazer o delineado e vou trazer de volta pra cá normalmente tá vendo só que eu paro aqui com o delineado eu não vou até o canto interno agora é só acertar e preencher e fica assim depois a gente vai dar um acabamento melhor e agora pro canto interno a gente vai fazer aquela pontinha vou usar esse delineador aqui da Vegas Makeup da linha só traços porque ele é a prova d'água e ele tem a pontinha mais durinha é mais fácil pra fazer esse passo eu começo aplicando aqui acima da linha d'água até onde começam meus cílios parei aqui agora eu vou puxar o tracinho em direção ao nariz e depois vou voltar aqui em direção aos olhos bem suave sabe a mão bem levinha mesmo com a mão levinha não fica tão bom agora com o pincel com o restinho de corretivo eu vou acertar isso aqui tirar esse borradinho e pronto não se preocupem em colocar delineador aqui nesse contorno do olho porque não vai nem aparecer porque a gente vai colocar cílios postiços vou aplicar máscara de cílios vou usar essa aqui da Nina Secrets com a Eudora mas a gente vai aplicar cílios e vamos finalizar a parte inferior dos olhos também e pra finalizar a parte inferior dos olhos eu vou aplicar esse tom de preto aqui que é o Black Market com um pincelzinho de topo reto primeiro eu vou selar esse lápis e deixar essa parte inferior dos olhos mais pretinha mas pegando pouco produto pra não manchar porque o preto ele mancha levar aqui fazer essa ligação aqui entre o delineado e o traço abaixo dos olhos e agora eu vou aplicar esse tom aqui que é o Password que é um tom de cinza mais fechado e vou esfumar nas bordinhas desse preto já tirei o excesso do preto desse pincel tá senão vai ficar manchando o tempo todo e aí eu esfumo aqui também abaixo do delineado agora a gente capricha na máscara de cílios nos cílios inferiores também vou aplicar cílios postiços e já volto agora voltamos pro rosto vou aplicar esse pó aqui que é o da Eudora Soul que a gente já aplicou pra tirar o excesso do pó e o pó ele faz com que a maquiagem dure por mais tempo sabe então a gente tem que dar aquela caprichada no acabamento aqui e tal agora eu vou aplicar uma bruma que é iluminadora que é essa aqui da LF Pro a Beauty Breezy essa é a algodão capricha na bruma porque é ela que vai trazer de volta o vício da pele porque o pó deixa a pele bem seca bem aveludada e a bruma dá esse efeito de vício né a gente espera a bruma secar pra poder aplicar o iluminador e o iluminador que eu escolhi foi esse aqui do Guilherme Nogueira o pó iluminador na cor Mayra tá então ele é um iluminador bem bem lindão eu tô colocando pouco produto porque eu quero que os olhos chamem mais atenção sabe e esse iluminador é perfeito porque você consegue dosar muito bem se você quiser um iluminador se você quiser um iluminador mais suave você esfuma mais e pega menos produto e se você quiser um estourão você pega mais produto porque ele fica muito, muito forte agora aqui pra ponta do nariz e aqui nesse ossinho aqui ó trazer um pontinho de luz agora vou escolher o batom e já volto prontinho essa aqui é a minha versão de maquiagem pro tapete vermelho tô sem brinco porque não encontrei aqui ainda mas enfim peguem a ideia da make e reproduzam aí na casinha de vocês tá bom vocês gostaram eu espero muito que vocês tenham gostado porque no meio da confusão foi o que eu consegui fazer mas enfim em breve a gente vai ter vídeos melhores tá bom um super beijo pra vocês e até a próxima tchau